E aí, chapinha, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? No picape, a nossa picape tá até sem capu, chapinha. Olha só, amanhecendo, fião, ó, nem 5 horas da manhã ainda a gente já tá onde, fião? A gente precisa reformar essa picape, precisa restaurar ela, irmão, porque não adianta nada. Tá com... a gente precisa trabalhar com ela, né? Não adianta nada a gente tá com o bolso cheio de dinheiro e tá com nível 1, 2, cara. Então não adianta. Infelizmente a gente vai ter que trabalhar, cara, porque avançar de nível é preciso, cara. Eu preciso chegar aos níveis mais altos de novo. Então a gente precisa fazer esses corres, cara. Não tem como. E eu tava olhando aqui agora, cara, ó, terminei de carregar ela aqui. E eu tava olhando aqui agora porque a gente vai precisar começar a dar reparo nela, né? Como eu disse, a gente precisa reparar ela, cara. Avançar de nível é necessário aqui. E fora a velhinha, cara, que são sempre os primeiros, eu tava suspeitando desse... Desse starter aqui, cara. Vamos ver aqui. Vamos dar uma verificada aqui. Vamos fazer aquela pequena inspeção aqui. Aí, ó, sabia, ó. Tá vermelho já, tá vendo? Então a gente já sabe o que a gente vai trocar primeiro, cara, ó. Vamos colocar aqui de volta. Beleza. Fechar nossa maletinha. Vamos botar ela aqui dentro, né, cara? Que a gente vai usar ela bastante, pelo menos agora com esse carro velho, né? A gente vai precisar fazer bastante reparo nela até o motor tá bom de novo. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui esse correzinho já logo de manhãzinha, fião. Vamos já trocar esse starter. Vamos lá fazer um correzinho no seu manel, né? Naquele modelo. E já vamos colocar o starter, cara. Já vai ser a primeira peça que a gente vai trocar, cara. Que a gente vai renovar esse motor todo. Enquanto a gente vai evoluindo de nível, né? A gente vai renovando o motor, cara. Porque não tem como. Se a gente vai usar a picape pra ganhar dinheiro, tem que mexer nela, cara. Não tem jeito. Não tem pra onde correr, velho. Vambora lá. Porque foi como eu disse, chapas. Do jeito que o Jado é, cara. Quando ele fizer atualização, se colocar algum veículo, alguma coisa nova assim no jogo, cara. Do jeito que ele é sacana, cara. Do jeito que ele é sem vergonha, ele vai fazer o seguinte. Provavelmente ele vai colocar igual aqui o trabalho, cara. Tem um requisito pra você comprar. Foi como eu expliquei no episódio passado. É bem provável, cara. Claro que eu não tenho certeza, né? Não tem como confirmar se vai fazer isso mesmo ou não. Mas eu suspeito, cara. Eu suspeito porque ele já fez isso, né, cara. Tipo aqui o trabalho. A gente queria que fosse o trabalho igual no picape clássico, cara. Que a gente poderia comprar o quanto quisesse rapidinho. Que assim a gente evoluía rapidinho, né, cara. Agora é ele pra deixar o jogo mais punk, mais difícil. Fez isso aqui. Travou o jogo com nível. Aí você tem que ter nível alto pra você pegar as melhores entregas. Que faz sentido, né, cara. Assim, é mais demorado? É. O jogo fica mais difícil? Fica. Mas faz sentido. Não dá pra negar que faz sentido. Então, por isso, eu acho que do mesmo jeito que ele fez aqui, cara. Ele vai fazer com o veículo. Se ele colocar outro veículo novo, cara. Independente se for a vanzinha. Se for o caminhão. Ou se for outro veículo, né. Como ele comentou, né, cara. Que ele ia colocar tipo um esquema de ônibus. Ia usar a vanzinha pra fazer transporte passageiro, né. Depois ele não comentou mais sobre isso. Não sei. Mas mesmo assim, cara. Eu acredito que ele vai exigir nível. Então, não adianta, cara. Ter muito dinheiro se você não tiver nível alto. Então, ainda assim, a gente vai precisar evoluir nível aqui, cara. Porque, tipo, eu acho que ele só vai... Por exemplo, foi como eu expliquei antes, cara. Pode ser que ele coloque assim. Ah, vou colocar, por exemplo, a vanzinha. Aí você só consegue trabalhar na vanzinha se você tiver nível de entrega alto. Aí você consegue pegar o transporte. Morreu o carro. Ah, vamos colocar aqui logo. Vamos dar aqui mesmo. Vamos. Eita, abri. É isso que eu tava comentando, cara. Assim, eu acho que ele vai fazer isso, cara. Vai pegar nível de transporte. Aí se você não tiver nível de transporte, você não vai conseguir comprar a vanzinha. Ou pegar a vanzinha, né. No caso. Não sei se vai ser comprar outro carro, né. Talvez a gente não precise nem comprar o carro. Talvez a gente precise só de nível pra poder pegar o trabalho. Tipo, pra você ir pro trabalho de transporte passageiro. Você tem que ter o nível mínimo. Tanto, tanto níveis mínimos de... Uai, né. Que não, cara. Cadê? Esqueci, cara. Que produtos é lá no postinho. Dei mole aqui. Deixa eu colocar aqui de volta. Vou até testar o atalho ali que o Chapinha falou que tá funcionando, cara. Vamos ver se ali por cima dá pra passar ainda, né. Porque ali por cima sempre teve um espação, cara. Um pedação. Vamos ver, né. Talvez dê pra passar ainda. Mas é aquele esquema, cara. Como eu tava comentando aqui a... Mas é aquele negócio, cara. Como eu tava comentando. Provavelmente ele vai fazer uma exigência de nível, cara. Conhecendo o Jado como é, cara. Provavelmente ele vai fazer uma exigência, assim. Um requisito. Requisito mínimo. Aí não consegue... Não consegue fazer os outros trabalhos. Tipo o trabalho de transporte passageiro. Se você não tiver transporte de entrega alto. Nível de transporte de entrega, né. De entregador alto. Aí, irmão. Lascou. Eita aí, ó. Aqui por cima ainda dá pra passar, fião. Aham, moleque. Ainda dá pra fazer aquele correzinho por aqui. Aquele correzinho maroto. Essa partezinha aqui ele não mexeu, não. Então só lá por baixo que fica ruim, cara. Agora aqui por cima dá pra passar tranquilo. Agora o negócio é só na descida ali, né. Não sei como é que tá a descida aqui, né. Parece que tem uma descidinha maneirinha aqui. Vamos ver. Só não pode ser muito... Ih, rapaz. Deixa eu olhar aqui primeiro. Calma aí. Deixa eu olhar por onde a gente desce melhor aqui. Cara, que eu não quero fazer besteira, não. Calma aí. Ó, por aqui dá pra descer tranquilo. Desce aqui. Beleza. Agora lá tem que descer lá na frente. Aqui dá pra descer tranquilo. Agora lá na frente é que fica tenso, fião. Vamos olhar aqui, né. Pra gente passar aqui, cara. E não fazer besteira, cara. Não fazer nenhuma besteira perder essa entrega. Aí eu só fui eu falar. Olha as ideias, ó. Só não posso ficar no prego aqui, hein. Senão vai dar ruim, hein, filho. Nossa senhora. Aí deu ruim, hein. Já fiquei no prego aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos ver se dá pra gente empurrar essa picape aqui, velho. Aí, moleque. Eu acho que deu, hein. Eu acho que dá pra gente sair aqui, hein. Vamos ver se dá pra gente sair aqui, velho. Deu uma bugada ali, brabo. Deixa eu fechar essa porta. Talvez dê pra gente sair por aqui, cara. Custa nada testar, né. Beleza. Saiu, fião. Nossa senhora. Não mexe em volta, não, filho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Vambora. Nossa senhora. Consegui tirar ela aqui na cagada, filho. Meu Deus do céu. Que beóis aqui. Esses atalhos estão ficando cada vez pior, velho. Tá maluco. Vamos ficar de olho aqui agora se dá pra descer aqui, velho. Eu não tô confiando que vai pra descer. Dá pra descer tranquilo aqui, não, velho. Também. Vamos ver. Calma. Deixa eu chegar pertinho aqui. Deixa eu ali dar uma olhada ali, velho. Que eu não tô confiando nesses atalhos, não, bicho. Vamos ver se dá pra sair aqui tranquilo. Se dá pra descer, né. Deixa eu ver aqui. Vai, dá pra descer tranquilo aqui. Nossa, aí deu bom. Vamos descer por aqui, ó. Que esse aqui parece o lugar melhorzinho pra descer, velho. Beleza, rapaz. Que perrengue, hein, irmão. Tá louco. A gente vai sempre descobrindo alguma coisa nova nesse picape, velho. Você tá doido, filho. É só perrengue aqui, bicho. Parece até mais Samarkar, filho. Tá doido. É só perrengue, cara. Agora tá cada vez mais parecido com mais Samarkar, cara. É um perrengue atrás do outro. Você tá maluco. Vamos fazer essa entrega aqui que a gente vai ganhar mais uma graninha maneira, né, filho? Aí vai dar bom demais. A gente ganhou cinquentinha, cinquenta contos só ali no seu manel. Dá pra fazer nada, cara. Se a gente não tivesse essa grana aqui do bug aqui, não ia dar pra gente fazer nada, irmão. Vamos fazer essa entrega aqui. Beleza. Deixar no ponto morto aqui. Vou nem desligar o bichão, não, filho. Aqui é VaptVupt, ó. E a gente precisa trocar esse... Precisa ir lá trocar o... Trocar o Starter, cara. Que vai ser a primeira coisa que a gente vai trocar nesse carro, velho. E a gente precisa também completar essas entregas aqui que eu quero evoluir de nível, cara. A gente tá nível dois ainda, cara. Eu quero chegar a nível, pelo menos, nível doze de novo. Que eu acho que é o máximo, né, por enquanto. Não lembro se é doze ou é dezesseis. Eu acho que é doze mesmo, né, o nível máximo aqui, né. A não ser que o desenvolvedor atualizou, né, cara. Não sei. Talvez ele possa ter melhorado, colocado mais trabalhos, né, cara. Isso aí também eu não sei. Ah, não aparece quanto eu ganhei, não, cara. Agora eu nem sei quanto eu ganhei, não olhei quanto eu tinha. Agora só depois, quando eu for olhar o vídeo que eu vou ver. Bom, mas beleza. Terminamos o trampo. Tá completo. Vamos lá agora fazer o... Vamos lá fazer o... Vou sair por aqui já, irmão. É isso. Vamos dar uma voltinha aqui. É isso aí, ó. Vamos lá fazer a troca do... A troca do starter, cara. A gente precisa fazer essa troca urgente. O starter tava... Você já viu ali que tava 22%, velho. Tá já pra lá de Bagdá, irmão. Bom, agora que a gente sabe onde é que é o local aqui, né, cara. De subir e de descer. Agora fica mais tranquilo, né. Vamos embora. Vamos meter uma terceira aqui. Subir. A gente pode subir por aqui. Só precisa prestar atenção na hora de descer lá, velho. Ih, rapaz. Ó, o bichão não aguentou, não. Aguentou subir aqui, não, velho. Olha as ideias. Primeira, será que não sobe, não? Caraca, o negócio ficou feio aqui, hein. Vai, primeirinho. Vamos tentar subir de lado aqui. É porque eu subi no lugar mais alto também, né. Sou cabeçudo pra caramba. Mas de primeira subiu, ó. De primeira foi, filho. Rapaz. Rapaz, o atalhozinho tem que acostumar com esse atalho de novo, hein, cara. Tá meio sinistrinho o atalho, hein, cara. Tá maluco, fião. Vambora lá trocar esse starter, cara. Mas e você, cara? O que você acha que o Jado vai atualizar agora nas próximas atualizações que vier aí? Será que é a vãzinha, o caminhão ou algum outro veículo diferente, cara? Ou você acha que seria melhor ele ir atualizando o mapa, cara? Em vez dele fazer veículo diferente e colocar mais trabalho, colocar trânsito, colocar NPC, pelo menos algum NPCzinho só pra dar uma vida a mais no jogo, cara. O que você acha? Veículo ou mapa? Mapa no geral, né. Não só mapa, colocar mais locais, mas no geral, assim, colocar mais locais, colocar mais funcionalidade no mapa. Ou você acha que ele deveria priorizar veículo, colocar outros veículos e outros trabalhos? Eu não sei, cara. Pra mim, os dois iam ficar bom, cara. Mas e você? O que você acha, irmão? Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Enquanto isso, a gente vai, ó, fazer aquela trocazinha aqui, né. Tem que desligar esse carro, né. Trocar o starter com o carro ligado não dá, né, irmão. Calma aí. Desliga o bichão. Aí, moleque. Botei freio de mão? Nem puxei. Deixa eu puxar o freio de mão aqui só de garantia. Beleza, agora sim. Vamos comprar o starter aqui. Eu acho que eu vou até colocar um... Um... Não, eu vou colocar capu nele não, cara. Pelo menos agora não. Depois eu coloco. Vou trocar as peças tudo primeiro. Depois eu mexo com o capu, cara. Vamos ver aqui. Starter. Eu acho que é aqui, né. Quanto é o starter? Caraca, ele é caro, cara. Com 750, irmão. Rapaz, bichinho é caro, hein. Depois a gente tem que trocar a bateria, cara. A bateria também não deve estar lá essas coisas, não, cara. Vamos trocar esse aqui primeiro, né. Calma aí. Vamos colocar ele aqui em cima. Pra gente tirar o velho. Eita, não é pra fazer isso não. Roda aí, roda. Roda, aí. Agora abre aí. Aí, moleque. Qual é agora? Eu acho que é 14, né. 14 ou é 10 que tira o starter. 14 mesmo. A maioria é 14 aqui. Olha aí. Como é que ele tá já todo enferrujado, cara. Já tá passando a hora de trocar ele já. Tirar esse parafusinho aqui de baixo. Vai, fião. Sai. Saiu aqui o parafusinho de cima. Ele só tem dois parafusos, cara, starter. Vantagem é essa. Dois parafusinho. Deu bom. Vamos colocar aqui. Vamos tirar ele. Cadê? Beleza. Vamos jogar fora já. Só vim aqui na lixeira. Agora, finalmente, tem como a gente jogar fora, né, fi? Ó. Trash can. Já era. Foi pro lixo esse aí. Um abraço. Vamos colocar um novo. Primeiro a peça nova do carro, hein. Que a gente tá colocando. É sempre esse, cara. É o starter ou é vela, cara. Milagres velhinho. Não deram nenhum problema ainda, né. Mas já já vai dar problema. Mas a gente já tem duas, pelo menos, compradas aqui, né. Eu já comprei duas velas e dois cabins. Já esperando esse BO, né. Já tô precavido, irmão. Beleza. Esse aqui são só dois parafusinhos, né, irmão. Você quer tranquilão? Vamos colocar aqui um parafuso. Calma. Um. É um em cima ou embaixo. Pronto. Beleza. Primeira peça foi, fião. Ah, moleque. Agora sim, fi. Show de bola. Consertadinho. Vamos guardar isso aqui. Vamos meter o pé lá pra cima pro armazém de novo. Deu pão, fião. Primeira pecinha trocada. Que é o starter, né. Aconselho também você trocar. Ou você pode olhar, né. Vim com a chavinha de fenda e olhar. Às vezes pode ser que alguma outra peça ficou vermelha primeiro, né. Que passou de vinte e pouco. Desceu menos de vinte e dois, vinte e três. Ficou vermelha, cara. É bom você já adiantar o seu lado e ir trocando já, cara. Que pode dar problema, cara. Vamos continuar, né, cara. Porque evoluir de nível é preciso, né, irmão. A gente tá com grana no bolso. A gente vai gastando essa grana aos pouquinhos, né. Pra não ficar com esse... Tanto dinheiro assim, que é absurdo, né. Muito dinheiro. Mas, de qualquer jeito, a gente precisa continuar trabalhando. Porque a gente quer aumentar de nível, né, cara. Eu quero aumentar de nível. Então, não tem jeito. Não tem bug que resolve nível, cara. A gente tem que trabalhar de qualquer jeito. Mas é isso, chapinha. Vambora. Vamos continuar com o trampo aqui, fião. Que não tem pra onde correr, não. Mas é isso, chapinha. Primeira pecinha trocada. Vamos restaurar o motor dessa picape todinha, né. Depois eu vou colocar um... Depois eu vou colocar um capu nela, né. Pra ficar mais decente. Vou pintar ela, mas primeiro vamos dar uma restaurada no motor dela. E agora a gente já começou, né. Com o primeiro, né, irmão. Eita, rapaz. Dormir. Dormir em pé aqui, cara. Olha só as ideias. Mas é isso, chapinha. Por hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer outra coisa, você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura. Falou, valeu. Fui. Uau. Tchau.